A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente de Palmas prendeu um homem de 35 anos pelo crime de estupro de vulnerável de uma adolescente de 13. O crime aconteceu na capital e foi descoberto quando a vítima, que é enteada do suspeito, ficou grávida. Ele estava foragido desde março do ano passado e foi encontrado em uma fazenda no município de Ponte Alta do Tocantins, sudeste do estado. De acordo com a delegada responsável pelo caso, as buscas para a captura do suspeito aconteciam desde o início deste ano. O suspeito foi encaminhado à Casa de Prisão Provisória de Palmas. Também foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. Policiais civis da Delegacia Especializada em Investigações Criminais de Colinas cumpriram o mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão contra um homem de 24 anos. Segundo a polícia, foi instaurado um inquérito para apurar um assalto que aconteceu em março deste ano em um estabelecimento comercial da cidade. O roubo foi cometido contando com a participação de um comparsa que, na ocasião, forneceu para o crime um revólver calibre .22 e uma moto. O suspeito foi encaminhado à cadeia pública de Colinas do Tocantins, onde está à disposição da justiça. Carlos Henrique Pereira da Silva Rodrigues, de 21 anos, foi morto por vários disparos de arma de fogo em uma casa localizada no setor Sonhos Dourados, em Araguaína, na noite de ontem. Segundo informações da polícia, a dupla suspeita do crime entrou na casa e atirou no jovem enquanto ele assistia televisão. Ao menos cinco disparos atingiram o jovem na cabeça, boca e ombro. Mesmo ferido, a vítima conseguiu fugir e acabou caindo no meio de uma rua no setor vizinho. O homem foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Regional de Araguaína. A PM informou ainda que Carlos Henrique está fora de perigo. Em Xambioá, na região norte do Tocantins, a Polícia Civil indiciou quatro pessoas de uma mesma família por suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Duas delas já estão presas. O inquérito foi concluído nesta quarta-feira e será encaminhado à justiça. Segundo a polícia, a família já vinha sendo investigada desde 2017 e contava até com a existência de um molheiro para supervisionar a boca de fumo e informar sobre a presença de estranhos na vizinhança. a família já vinha sendo investigada.